E aí galera, bom, boa tarde, é, tamo de novo aí na estrada aí ó, agora tô indo passear um pouco, hoje é folga né, é, dá uma volta com minha molecada aqui, a gente vai lá no zoológico, tá lá, passeando lá em São José do Rio Preto, tô aqui com o meu gurizão, e aí Vitor, vai lá aí Vitor. E aí galera, beleza, fala aí velho, tá ouvindo a tata aí ó, vai vai, vamos lá, meu corpo tá um calorzão, calorzão não, solzão bravo, cê fica na sombra é frio, sai no sol tá quente. Ativamos aí ó, hoje eu tava, dando uma olhada no YouTube lá né, no YouTube, acho que tem uns colegas aí que a gente tá inscrito no canal, pra viajar, acho que ia viajar, Com o celular, Ceará, ver como é que tá o trecho pra lá também né, a gente tá junto com ele lá assistindo os vídeos dele pra ver como é que tá o trecho aí, rodovia, E logo logo também a gente tá Tamo pra viagem também Vamos viajar também Vem Jesus E aí galera Um beijão aí pros inscritos Aí ó Fala aí Vitor Fala Tata